Um artigo sobre a vida eclesiástica trazia em seu texto três afirmações em sequência. Três afirmações em sequência. Os religiosos levam uma vida sóbria e isenta de preocupações com a família. Então, nós temos uma situação. Os religiosos levam uma vida sóbria e isenta de preocupações com a família. Uma primeira ideia. Ok. Essa vida sóbria e isenta de preocupações com a família, a vida sóbria e isenta de preocupação com a família torna essa pessoa apta para trabalhos intelectuais. Opa, então é só. Os religiosos não têm preocupações com a família. Vivem uma vida sóbria e isenta de preocupações. E essa vida sóbria e isenta de preocupações torna essa pessoa apta para trabalhos intelectuais. Opa, então a ligação. Religiosos são aptos para trabalhos intelectuais. Por quê? Porque vivem uma vida sóbria e livres de preocupações com a família. E essa aptidão para trabalhos intelectuais torna essa vida própria ao ensino. Me ajuda aqui na sequência. Os religiosos levam uma vida sóbria e isenta de preocupações. E essa vida sóbria e isenta de preocupações com a família torna essa pessoa apta, esse religioso apto, para trabalhos intelectuais. Show! Beleza! E essa aptidão para trabalhos intelectuais torna essa vida própria ao ensino. Então, eu posso entender que os religiosos, eles são próprios para ensinar. Tenham mais aptidão, mais facilidade para ensinar. Concordou comigo? Ah, sim, Teodoro. Vamos lá. A conclusão lógica que o artigo deve tirar dessas premissas é todos deviam levar uma vida como a dos religiosos. Há uma relação ali de religiosos terem mais tranquilidade. E essa tranquilidade leva uma possibilidade de ela ter trabalhos intelectuais. E essa prática, essa aptidão para trabalhos intelectuais serve para ensinar. Então, isso gira em torno do religioso com essa capacidade que ele tem de ensinar. Concorda comigo? Então, não é que todos deviam levar uma vida como a dos religiosos. Os trabalhos intelectuais só devem ser feitos por religiosos? Também não. Essa relação, essa relação totalizadora de todos deviam levar uma vida como os religiosos. Ou, os trabalhos intelectuais só devem ser feitos por religiosos. A gente não entende, não infere isso daquela informação. A educação deve levar os alunos a uma vida sóbria. Bom, aqui se fala daquele que tem vida sóbria para ter capacidade de ensinar. Capacidade de trabalho intelectual e, com isso, ter capacidade de ensinar. E não que a educação deve levar os alunos a uma vida sóbria. Não. Essa vida sóbria pode gerar o trabalho intelectual que tem a capacidade de ensino. E aí, esse resultado contrário não está aqui, literalmente, no texto. Não traz essa inferência para o texto. Ainda mais essa ideia de obrigação. A educação deve levar os alunos a uma vida sóbria. Não tem essa informação no texto. A vida isenta de preocupações é própria para a educação. Podia ser tanto assim, né? Podia ser mesmo. A vida isenta de preocupações é própria. Olha, poderíamos utilizar algum vocábulo mais adequado. A vida isenta de preocupações facilita o aprendizado. Ah, sim. Facilita. Agora, falar que é própria da educação significa que todo educador tem uma vida isenta de preocupações. Não é mesmo, tá? Mas não é mesmo. Fora. Aí, sim. O vínculo com os religiosos e o ensino. Olha, os religiosos devem dedicar-se ao ensino. Os religiosos devem dedicar-se ao ensino. Por quê? Começamos com os religiosos. Os religiosos levam uma vida sóbria e isenta de preocupações. E essa vida sóbria e isenta de preocupações torna essa vida apta para trabalhos intelectuais. E essa aptidão para trabalhos intelectuais torna essa vida própria ao ensino. Isto é, o religioso tem capacidade de ensinar. Então, os religiosos devem dedicar-se ao ensino. Tudo bem? Essa é uma conclusão lógica. Que a gente trabalha, inclusive, na relação de silogismo, na aula de lógica. Que a gente trabalha, inclusive, na aula de lógica.